Já contando tudo, hein? Sabe aquela velha e manjada foto de mãos dadas que muitos casais postam como primeira foto em redes sociais quando estão começando um relacionamento ou querem manter segredos sobre o namoro que está começando? Pois é, no final de semana, um famoso recorreu ao velho artifício dos apaixonados para insinuar que na vida amorosa, tudo vai muito bem. O famoso em questão é Gustavo Lima, que ainda anda pedalando muito para tentar convencer de vez Andressa Suíta a reatar o casamento. É que desde que se reaproximaram, depois da bruta separação pedida pelo embaixador, em uma madrugada de domingo, o casal e principalmente Andressa Suíta não bateram o martelo de que realmente reataram o casamento. No final de semana, todo apaixonadinho, o bebê postou uma foto de mão dada com uma outra misteriosa mão, que ao que tudo indica seria de Andressa Suíta. Porém, a oficialização da volta do casal ainda não foi feita. Olha o veneno! Se eu morrer na língua, eu morro envenenada, mas que eu conto tudo, eu conto mesmo. Venha veneno!